Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março. Olha só, estamos aí caminhando na quaresma. Está sendo uma bênção a dinâmica das lives que o Parque está fazendo. Toda noite, às 21 horas, 9 da noite aqui no canal. Propósito de quaresma, rezando os 40 dias. Forte demais, muitas muralhas já estão caindo e vão cair ainda mais. Eu convido você, une-se a nós, hoje, às 9 da noite no canal. Convide mais pessoas para participar, muito importante. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas. O padre vai rezar por essas situações. O evangelho de hoje está em João, capítulo 5, do 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele apenas faz o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar. Para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois é ele o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho denso, que evangelho lindo, amado filho, amada filha. Jesus começa dizendo, olha, meu pai trabalha sempre, por isso eu trabalho também, porque Jesus estava trabalhando no sábado. Isso mostra que Deus nunca para de cuidar de nós e nos guardar, graças a Deus. 24 horas ele trabalha. Pois Jesus continua, em verdade, em verdade, eu vos digo, o filho não faz nada por si mesmo, ele faz a pena que o vê o pai fazer. Jesus estava dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque o pai me ensinou. Quem me segue, segue o pai. O pai ama o filho e ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores, de modos, ficareis admirados. Jesus é o missionário do pai, encarnado, ele é a mensagem, a palavra do pai aqui nessa terra. Deus enviou o seu filho para se fazer carne, para nos ensinar o caminho a seguir. Por isso que rejeitar Jesus é a sua mensagem, é rejeitar diretamente Deus, e é caminhar para a condenação. Depois Jesus continua falando de temas mais escatológicos, do final dos tempos. Assim como o pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Aí Jesus está falando do seu papel, porque na trindade, pai, filho e Espírito Santo, cada um, nós estudamos na teologia, o catecismo também diz, tem uma missão específica. O pai é o Criador, o filho é o Redentor, o Espírito que santifica, mas o filho que veio como Redentor, para salvar, ele depois de passar pela cruz e ressuscitar, Deus o faz juiz, dos vivos e dos mortos. Olha só, versículo 22. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Jesus é o juiz. Deus deu a ele o poder de julgar. A palavra dele, a pessoa dele, vai ser o critério para o nosso julgamento, no juízo final, e quando nós morrermos. Por isso que é importante conhecer Jesus e assumi-lo integralmente. Porque assumindo-o, eu estou assumindo a salvação. Tem gente que até gosta de Jesus, mas se o trata como mais um filósofo, mais um sábio, sufi. Não, não. Jesus é Deus. Não é? O pai deu ao filho o poder de julgar, para que todos honram o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai. Você não honra Jesus, você está desprezando Deus e está caminhando para a perdição. Versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condonado, passou da morte para a vida. Quem crê, sabe, e assume a palavra, ouve a palavra de Jesus e crê, não vai ser condenado. Crer quer dizer viver essa palavra, colocá-la em prática, submeter a vida a ela, o que ela revela, passou da morte para a vida. Depois, versículo 25. Está chegando a hora que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus e o que as ouvirem viverão. Os que a ouvirem. Jesus estava falando dos mortos pelo pecado, pelos mortos ali, porque não conhecem Deus, óbvio, mas Jesus também está falando do dia do juízo final. Porque quando Jesus voltar como juiz, nos ensina a escatologia católica, ele vai julgar os vivos e os mortos e os mortos ressuscitarão com corpos gloriosos. Os justos vão ressuscitar para a salvação eterna, perene, já estão salvos, e os pecadores, os condenados, vão ressuscitar para serem condenados eternamente com o diabo, né? Mais uma vez, na condenação final. Então, Jesus está revelando coisas muito profundas. E veja bem, o risco nosso, ai, padre, que assunto estranho, o morto vai ressuscitar. Ah, não, eu gosto quando o senhor fala de coisas práticas, cinco passos para resolver isso. Quando o senhor fala que Jesus ama, quando o senhor fala que Deus está me curando, eu gosto, mas essas coisas eu não gosto. Olha, bem, presta atenção. O que vai nos salvar é assumir o Cristo inteiro, o Cristo total. e não fragmentos de Jesus e do que ele ensinou, não pedacinhos da mensagem que são agradáveis, né? Mas é o assumir o Cristo total que vai nos salvar, o Cristo inteiro. Jesus, ele falou do amor, ele curou, mas ele também falou da conversão, ele falou da escatologia, da morte, do juízo, do céu, do inferno, do purgatório, da ressurreição, da condenação, da salvação. Então, eu como padre, não tenho direito de falar só de coisas fofinhas e agradáveis, só coisas palatáveis, que todo mundo gosta, ai que lindo, ai que fofo. Não, não. Eu tenho que pregar o evangelho inteiro, Jesus todo. E nós, filho, filha, eu sei que é difícil muitas vezes, né? Temos que assumir o evangelho todo, Jesus todo, porque senão nós vamos desperdiçar a nossa salvação. Jesus está falando, os mortos vão ressuscitar, ele vai vir julgar, existe céu, existe inferno, nós estamos num tempo que não se prega mais sobre o céu, sobre o inferno, é só aqui, é só amor, todo mundo que ama está certo, não está, existe um céu, o inferno purgatório. Quem obedecer Jesus e submeter a sua palavra vai para o céu, por mais que esteja chamando o errado de certo e o pecado de virtude, vai, desculpa, confundi, quem obedecer Jesus e a sua palavra vai para o céu, quem não obedecer, por mais que esteja chamando o errado de fofinho, de bonitinho, por mais que esteja chamando o errado de certo, o pecado de virtude, não vai para o céu, ponto, é a palavra de Deus, a gente tem que assumir o Cristo inteiro, eu sei que é difícil, para mim também é, mas é isso que nos salva, é a palavra que vem do céu, é a palavra de Jesus, submetamos-nos, pois, a essa palavra e vivamos autenticamente o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vem Espírito Santo, nos dá a capacidade de entender essa palavra, nos dobrar diante dela e caminhar para a salvação, obedecendo Jesus e o assumindo inteiro, em toda a sua mensagem, integralidade. Vem Espírito Santo, nos encha, nos batiza, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Amém. Escreva aqui nos comentários, eu assumo o Cristo total, eu assumo o Cristo total, é a frase de hoje, testemunho público de fé. Escreva aqui nos comentários também, nem que sejam poucas palavras que você entendeu desse Evangelho, se você é novo, nova aqui, do Evangelho e da reflexão, se você é novo, nova, se inscreve no canal, e deixe sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar a evangelizar, para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas. Deus abençoe você. e aí E aí E aí Amém.